Você chegou ao destino. Eu também vou transmitir todos os dias, hoje vamos falar sobre os 10 carros que eu mais gosto e temos um convidado, quem? Só uma das maiores estrelas em ascensão no Festival Horizon. Número 10, o Ferrari Tessarossa e OutRun, que é um dos melhores jogos de todos os tempos. Eu não ligo isso na versão arcade ou de console, é um jogo clássico. Se você nunca jogou, dê um pause agora mesmo e vá jogar. Eu espero. Beleza, todo mundo aqui, vamos pilotar. Preparar? Vai! Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita Em 200 metros, curva à esquerda 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 Curva à esquerda